Olá pessoal bem vindo ao canal Elétrica Rocha pessoal fui chamado aqui nesse apartamento para resolver esse problema da lâmpada que fica piscando quando acende a lâmpada do quarto a do banheiro fica piscando aí quando apaga do banheiro do quarto para então eu vim aqui para resolver já olhei a fiação aqui e abri tudo já vi as emendas para ver se não é mas não era tá o problema era na a lâmpada com mau contato que tava e foi resolvido espero que goste aí pessoal o pessoal problema resolvido aqui ó a lâmpada acesa a do banheiro também tá acesa do normal tá vendo ela tá com mau contato que ela é de LED mas tá dando contato ó e essa logo daqui ó e não dá para trocar ela e põe a anima para o lugar então ela eu vou colocar que ela dá contato também na do banheiro isso olha lá também fica piscando na do banheiro uma ruim uma ruim ela já estraga as outras estraga as outras eu coloquei ela não é essa aqui que eu tirei ela ficou normal então tira aí eu vou tirar ela de novo pode trocar ela aqui uma lâmpada mexer na fiação eu vou deixar essa aqui eu coloco a outra lá né isso tá aí sim olha só colocar na outra de LED aqui ó aí ó tá vendo pode olhar do banheiro normal ó vou olhar do banheiro que ela não vai tanto aqui porque a mesma rede aí se essa tiver ruim tá queimado você vê uma lâmpada né eu troco isso lá em casa quando ela fica assim ela já tá pipocando já então a lâmpada que tá com mau contato então pessoal como vocês viu aí ó uma lâmpada só com mau contato o que que ela faz né quando eu acendi eu tô colocando repetindo o vídeo aqui para vocês verem quando eu acendi a lâmpada do quarto a do banheiro ficava piscando ó tá vendo ó ela pisca e a do quarto também ó também fica piscando quando eu apago a do banheiro a do quarto fica normal tá vendo ó só que o problema é na lâmpada do quarto ó lá ó piscando o problema é nessa aqui ó do quarto então eu troquei a lâmpada lá e foi resolvido ó ó lá ó acesa normal a do banheiro também ó sem piscar até a televisão quando ligava lá ficava piscando a do quarto o problema era só aquela lâmpada de LED de mau contato que eu vou mostrar aí no vídeo agora eu tô repetindo o vídeo aqui só para mostrar para vocês para mim explicar aqui que não deu muito para explicar que o cliente estava lá e não deu para falar legal aqui essa lâmpada aqui ó ela que tava com mau contato ela ia até com o ferrugem ali ó quando eu coloquei ela de volta ela começou a piscar de novo que eu vou mostrar aí ó lá coloquei ela de volta como ficou piscando a do banheiro também ó também ficou piscando tá vendo aí eu vou tirar ela ó ela lá ó eu vou tirar ela e colocar outra lá de novo a outra de LED normal ó tô aí tô tirando ó tô tirando ó tirei ó agora vou colocar a outra ó essa aqui é a normal ó aquela LED de bulbo né normal Pronto, já acendeu Tá normal E a do banheiro também tá normal Então é isso aí pessoal Eu abri o interruptor Mexi no fio Abri a luminária lá, mexi no fio Tava tudo ok, porque às vezes pode ser só uma emenda Mas aqui o problema era a lâmpada mesmo Então dá uma olhada na lâmpada Pessoal, obrigado a todos aí Se inscreva no canal Elétrica Rocha Dê um like, assine o sininho Pra chegar Sempre vídeos novos pra vocês aí Que Deus abençoe a todos Sejam todos bem-vindos quem estiver chegando por agora no canal Um abraço a todos, Deus abençoe sempre